E aí galera, beleza Canduda? Vamos colocar aqui uma película de vidro, um celular, moto e vamos lá Bom, infelizmente aqui já arranhou bem né O dono não cuida muito né Mas vamos pôr uma película aqui pra pelo menos né Quebrar se quebrar ou arranhar mais aí vai o vidro né Bom, tá limpa a área, é só colocar O que é fácil pôr, é só alinhar ó Com referência aqui essa parte e as pontas Colocar as duas pontas mais ou menos do mesmo distância da final aqui ó Embaixo também pronto Embaixo tá certo, é só te soltar ó Alinhou a parte de cima Pronto, é só soltar Ó, ela vai sozinha Viu? Aqui deu uma parada, é só pressionar ó Ó Pronto, película de vidro, tá vendo? Tá, ela A sensibilidade continua perfeita Certo? Beleza Valeu galera, abraço, curta, comente, compartilha e se inscreva A curta, comente, compartilha e se inscreva A curta, agradece, abração, valeu A curta, agradece, abraço, para a curta, comente, compartilha e se inscreva